Eu não vou pôr na guilhotina a cabeça do favelado Me adaptando ao mercado de produto vendável Meu mundo não é animação da Pixar Pra vencer os manos, redito cangaço de HK Sequestra a família do motorista do carro forte Pra no local combinado entregar os malotes Antes de crer no progresso vendido pelo falsário Vejo o preso afogado pelo dói no vaso sanitário Comprova e que na selva da flição melhor perspectiva Reclona uma grafa pra entregar pizza Eu não sou radical Sonic ignora a furadeira do ortopedista Reconstruindo o osso, drena a cabeça, torácica, aspirando o sangue Pra controlar a hemorragia provocada por 12 pontos É sem ser exato impedido de cursar disciplina Se destaca na rua na função de disciplina Pesames pra quem gera M14 alugado Que desde cliente daí foi mobilizado no lacre plástico Se oferece destaque no site macabro Que ele goza clicando em foto de pobre desmembrado Minha revolução é deleitar o fenômeno surreal Que faz faminto ser da boa do cliente preferencial Só põe o pino de volta da granada de revolta Quando a favela sair da mesa de autóquia A verdade não pode ser afogada no falso mar de rosa A alegoria na flaga presa me desmultri seu hipócrita A verdade não pode ser afogada no falso mar de rosa A um sol do triunfo agarraçada na mesa de autóquia A verdade não pode ser afogada no falso mar de rosa A alegoria na flaga presa me desmultri seu hipócrita A verdade não pode ser afogada no falso mar de rosa A um sol do triunfo agarraçada na mesa de autóquia O ambiente não é fashion como a das lu, não vou enganar quem vai morrer esperando o Samu Quem vai receber a vida impactante, seu ente deu entrada com 10 ferimentos Penetrando ao top de 5 segundos, uma licença no serviço Pro pai seguir pista sobre o sumiço do filho Tenta achar quem o viu pela última vez, ouva Quando o sargento enforcou com o cadarço até desmaiar Resista a alienação, não seja influenciado Sua liberdade inferior que a condição do antigo escravo O áudio de classe tá na sua frente documentado Nos MBAs, CNPJs, assinatura de favelada faz horário eleitoral Não chega no morro que todo mês tem confronto e comandante novo Brasil que eu vejo, tem ódio racial em panfletos Sites de pichações contra nordestino e preto Tem TV, banjar fingindo teor jornalístico Pra dar close em buceta e reportagem de meritrícia E doutor, quer minha leita sem rancor Então não prende menina em cela com estuprado Então remunera professor com salário decente Pra na prova do Enem ter chance pra nossa gente Sente minha munição sonora nas suas costas É ladeira enquanto a favela estiver na mesa de autóquia Na verdade não pode ser afogada no falso mar de rosa A lei goiana paga peso, eu me escuto em seu hipócrita A verdade não pode ser afogada num falso mar de rosa Não sou do triomfo agarraçada na mesa de autóquia A verdade não pode ser afogada num falso mar de rosa A lei goiana paga peso, eu me escuto em seu hipócrita A verdade não pode ser afogada num falso mar de rosa Não sou do triomfo agarraçada na mesa de autóquia A guerra suja promovida por dono de frota de avião A única lei válida é a lei de talião Calibre por calibre, cachão por cachão Caiu no enquadro, cai gambé fazendo bico no sacolão Quando injetam a fome e esperam como efeito Não sou retardo psíquico pra você não aprender direito Também acena com você no mar de cercado Fechando com negociador, liberação de funcionário Quanto mais conserto dos tiros Mais verba pra ONG, partido político Preferia no governo traficantes com pau Em vez dos que acham que copa não se faz com hospital Tem um provérbio judeu que eu respeito Aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro Porém tem um próprio que eu acho mais pertinente Mundo salva só com tirano em óleo fervente Tudo gira em torno do menos favorecido É você que assiste a TV, comprou produto executivo É crucial abandonar posição de pedinte Pra expectativa de vida ficar acima dos 20 Foi no meu túmulo epitáfio igual do guerrilheiro Como maricada não tive tempo pra ter medo Enquanto querem fazer do rap Jingle da moda eu dou a vida Pra tirar a favela da mesa de autóquia A verdade não pode ser afogada no falso mar de rosa A lei goiana paga a peso, a misesmultrição e pobre A verdade não pode ser afogada no falso mar de rosa Não solta o trio a paga arrasada na mesa de autóquia A verdade não pode ser afogada no falso mar de rosa A lei goiana paga a peso, a misesmultrição e pobre A verdade não pode ser afogada no falso mar de rosa Não solta o trio a paga arrasada na mesa de autóquia Tchau, tchau!